Estudos clínicos com a substância nitazoxanida concluíram que o medicamento é eficaz para reduzir a carga viral da Covid-19 em pacientes com sintomas iniciais da doença. Desde que a nitazoxanida, vermífago de fabricação nacional de baixo custo, foi selecionada para estudos com voluntários, a campanha de testes foi iniciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os resultados da pesquisa, divulgados nesta segunda-feira, revelaram que o medicamento não apresentou reações adversas graves nos pacientes, mas foi capaz de diminuir a carga de coronavírus no pulmão e nos rins, sem lesar as células. Esse resultado é de extrema importância, já que, primeiro, a nitazoxanida é uma medicação que tem baixo custo e ampla distribuição no território nacional, podendo ser utilizada por via oral, não necessitando de internação hospitalar. O estudo clínico foi feito sem que paciente e médico soubessem se estavam usando a substância ou o placebo. Voluntários que estavam infectados pelo coronavírus com até três dias de sintomas, como febre, tosse seca e fadiga. Esses voluntários usaram o medicamento três vezes ao dia e foram acompanhados pelos pesquisadores durante uma semana. Por fim, fizeram testes para avaliar a carga viral. O ministro Marcos Pontes considerou que o estudo clínico aconteceu num quadro recorde de quatro meses, graças a uma força-tarefa, e também destacou os benefícios da nitazoxanida. Nós temos agora um medicamento comprovado, cientificamente, que é capaz de reduzir a carga viral. Com essa redução da carga viral, o que significa isso na prática? Significa que reduz o contágio e mais, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. O presidente Jair Bolsonaro reforçou que das pessoas que usaram o medicamento, nenhuma foi hospitalizada. Através das observações, através de pessoas que concretamente usaram esse medicamento, e foi constatado na ponta da linha que a carga viral diminuía. Dessas pessoas que usaram esse medicamento, nenhuma sequer foi hospitalizada. Dessas pessoas que usaram o medicamento, nenhuma sequer foi hospitalizada.